Meu nome é Janaína Torres Rueda e o que eu faço hoje é tentar cuidar o máximo do meu entorno. Ainda há uma necessidade muito grande de se falar sobre chefes mulheres. A minha cozinha hoje, ela é uma alta cozinha inspirada nas culturas populares do mundo todo. Então nunca vai ser um trabalho, sempre vai ser uma missão, uma missão de vida, uma vontade de viver, uma vontade de ver o mundo sendo transformado através da alimentação.